Zé Neto respondendo algumas perguntas dos fãs e arrancando risada dos seguidores Sempre de muito bom humor né galera Vejam aí, mas antes deixa o like no vídeo que é muito importante pra nós, bora lá E aí galera, beleza? Já de banho tomado, quietinho em casa Vamos responder umas perguntinhas aí Chama Sem dúvida né, o Cris é... É mais que um amigo né, o irmão né Então... Estão perguntando se o papai peida cheiroso O papai peida é feitinho Tá respondido aí ó Criança não mente O Parmeira perdeu Pneumomicroscópico Silivulcânio Ah não, o que que é isso aí gente? Isso aí nem existe Eu pretendo, só tem um probleminha gente A preguiça ela me consome Quando eu tô em casa eu não gosto muito de ficar E quando eu cozinho eu tenho preguiça de filmar Entendeu? Então, mas eu prometo que eu vou fazer uma receita Top Vocês só podem tá me zoando né De novo essa pergunta gente Não, infelizmente eu não tenho ainda Só tem isso aqui só por enquanto Só que é um... Eu não sei como é que chama isso aqui Mas um dia eu vou ter esse negócio aí se Deus quiser Ah, eu acho que é mito né gente Dependendo do jeito que o cara tá A mãe pode tá emburrada num saco de lixo Que ele rasga e vai e manda o pau Ela fica em município de Centenário né Próximo a Pedro Afonso Perto do Maranhão Já quase chegando no Maranhão ali já Uns 70, 80 quilômetros do Maranhão ali Pertinho Eu arrumei, mas eu arrumei porque eu quis Não foi porque ela ficou brava Não é? Tava lá, falei, vou arrumar Ela veio pedir com tanta educação Falei, ah Né? Tenho Dia 5 agora Dia 5 de junho Junho né O próximo mês Agora eu tô mais perdido que Fim de puta em dia dos pais Dia 5 de junho Agora tem uma mega live nossa Com participação do César Menotti e Fabiano E mais uma atração surpresa Nem cedo Nem de tarde E nem de noite Ela vai virar freira Cheguei a engasgar aqui agora Já tive Inclusive acho que deve tá lá ainda Cê tá doido menino Tá feia coisa Com certeza A regra é clara né Primeiro a gente lambe E depois a gente come E chama Ah galera Então Bom que vocês tocou nesse assunto aí Vem novidade nova aí A gente vai tá gravando 6 músicas Agora um dia antes da live né E logo vem novidade pra vocês aí 6 músicas top Quentinhas no forno Chama